Sai 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 eu que usei Tamo aqui tamo aqui tamo aqui Vai vir 44H aí Fodido E peguei outro, peguei outro Peguei outro aqui eu peguei Aaaaaaii Nossa Não 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 oh oh K2 w K 4 k A LARO TADO Ah! Boca se meita aí, isso! Fica matando a gente Em smoke Mata pelas costas De lado A gente tá cego e morre Eu queria ver o mundial Sem granada Eu queria ver se o Brasil não ia ganhar Mundial de AMAP O machilão Vai cair outro Vai cair outro Você puxou esse bonde de que Se organizar direitinho Todo mundo Tchan, né Por que que a gente não tira Esse try do 0-0 E bota no 9z E por que que a gente não tira Esse NQZ do 9z e bota no 0-0 E todo mundo fica feliz, né E aí as organizações resolveram ouvir o chat, né E tá aí as duas fora do meio Sendo que jogaram passado Basta ouvir o chat Ou nós Você tá bem Eu não Cheguei em casa e peguei a minha esposa Com a boca na botija do vizinho Mas no final Mamei o vizinho também Cara, tem umas mensagens que é foda, né Chega esses horários Ah, mas Imperial vai, mas vai perder Meu amigo, velho Todos os times do Brasil vão só pra perder, cara Então tá tudo igual Tá tudo igual Quem vai perder primeiro Quem vai perder depois Isso aí nós descobre lá, velho É oficial 0-0 Sprout Eternal Fire já tá aqui Tem que ir ao Major V, ó Caraca, velho Pra quem tá vai pegar o meu novo barulho Que pode ser a Fave Tem que tomar cuidado Legal O Major V tá Caraca Aí tu foi gênio, hein, Limas Aí tu foi gênio Major V, aí Aparentemente Gal, se eu for a perder esse round Eu dropo mil subs Ué Ah, ele já tem um spoiler Não é possível Eu te ajudo Já não dropo mais 500 Não, pô É spoiler, spoiler É impossível Ué, 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 ué Ué Cara, o Jamie sabia que a vaga era da Imperial e resolveu desistir O Jamie é humilde brasileiro Jamie, guerreiro do povo brasileiro Jamie, guerreiro do povo brasileiro Falcons, e como o Napa bem mencionou por ali, o Galgal pode aparecer na ESL Challenge E aí, olha só a passagem do Kiko Repina tudo pra cima do besulta que aproveita Atravessa E o cara ainda começa a frase com, velho, um salve a todos os guerreiros do home office, né Brincadeira, né, velho Se eu tivesse o contato do seu patrão, meu amigo Eu não ia fazer nada Porque você tá na Gude também fazendo uma brincadeira aí sem desrespeitar ninguém, né Uma bosta de brincadeira Mas, né Todo mundo tem seus direitos aqui Alô, Bino Alô, Bino Por que, mano? Por que, velho? Ué Alô, Bino Alô, Bino Vem cá, vamos começar um pouquinho, cara Vamos começar um pouquinho Não, cara Por favor, velho Ô, a gente só tem a ligação aqui Não, não Ô, Alô, Bino Alô, Bino Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Aí Raiz de ombro, é o meu follow, mano Tamo junto Cara, vai ser Eu acho que vai ser um estouro firme, tá, mano Molotovaram banana Testou Pior que testou hoje, né Ai, que delícia, papai Olha lá Eles achando que a gente vai aparecer à toa Olha lá Olha lá Olha lá É isso, é isso Olha lá Vem, olha aí Isso é uma sacanagem Desesperado Isso é uma sacanagem, Rezer Que você achar que você vai ganhar esse tipo de round, velho Opera ele Volta, Fênix mais 18 O que que o Fênix fez aqui? Os caras são bestas, velho Salve a Pocah, sou de Caratinga Minas Gerais manda um salve pros caras te engatando Não, eu, pra mim não Eu vou mandar um salve pros caras que tá te engatando Tá, um salve aí então pros caras que tá te engatando aí Meu querido amigo Desalmado, tá Ele pode olhar as costas Ele pode voltar com a C4 O, ó Ai, já vi o pezinho, ó Olha lá Já vi o pezinho Sacana, né? Pessoal, esse Savan aí Só por debaixo Eu acabei de aprender isso, não acredito Impossível, velho Eu juro pra vocês que eu nunca tinha visto isso assistindo o Meio Jogo Oito Meio Jogo com vocês Eu cuido o B da Mirage Eu tô até parra, velho Porra, velho Já rolou, velho, mano Já rolou, mas tem alguns lugares desse bombe que dá pra ver ali, velho Com o zoomzinho da W também Lá do mercado você também tem uma frestinha ali que você vê, velho